Por que choras, Brad Pitch? E o Johnny quis ir tomar banho? Fica quieto que eu tô fazendo story. Ah. Até parece que manda em casa. Por que choras, Brad? Ah, tá ligado, meu parceiro? Nossa, o barbeiro é assim, irmão. Você liga pra ele e fala aí, paizão. Tô na nova mansão, brota. Bora fazer um card. Bora fazer um card. Zé não quero me dar a pé lá. Mas eu te socorri. Não chora. Deixa eu mostrar pra vocês, meu nenenzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, amor, vá, tá lá, Zé. Ah, eles não tão aí, não. Eu falei tomar banho. Ah, os cachorros? O que que era eu? Galera, bom dia. Reforminha, feriadão. Tô com o Gabriel, com o Danny aqui. Ó, os mágicos do vidro. Tá ligado? Galera, eu vou estar deixando o Instagram deles aqui. Porque, assim, os caras também apareciam de surpresa pra mim, né, amor? O Tamir disse que ele ia limpar os vidros, é. Indicação boa. O que que acontece? Muita gente, às vezes, acaba não fazendo. E vou falar pra vocês, dá um trabalhão você limpar o vidro. Então, quando você for limpar o vidro da sua casa, que não é igual no nosso caso, que tem muito vidro, chama os mágicos dos vidros, ó. Olha lá, os caras, ó. Olha que legal. Você tá achando que você sabia no TikTok, aquele negócio do moleque do vidro, ó? Você pode contratar ele se você fazer o TikTok também, né? Se quiser. Olha lá, ó. Olha ele limpar. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, que show, mano. Legal demais. Rapaz, essa mão desse moleque deve ser boa, viu? Galera, segue eles lá. Gabriel, obrigado, Danny. Tamo junto. E é nóis. Aí, rapaziadinha, já era. Adeus. Galera da Monaco tá aqui, ó, fazendo a nossa mudança. Monaco Transportes, rapaziadinha aí, ó. Pegou tudo, nego? Tudo. Fechou? Aí, ó, caminhão cheio de mudança, fechando as portas. Pra gente ir pra nossa nova casa, que já saiu. Quem quiser assistir, vai lá assistir. Eita, moleque. Só vai faltar levar os carros e as motos ali, ó. Mas aqui dentro, meu parceiro, olha aí, ó. Casa vazia. Quem quiser, né, mano, alugar essa casa, quiser morar na antiga casa que eu morei, mano. Pode morar, que a casa é espetacular. Mano, que casa massa, velho. De verdade, meu. Meu quarto aqui, ó, não tem mais nada. Vai deixar saudade. Que casa maravilhosa, molecada. É isso, vambora, vamos viver. Galera, a gente acabou de postar o vídeo da nossa casa nova. Ó, comprei um champanhe maravilhoso. Ó, tá aqui, ó. Tô todo cheio de champanhe, porque me molharam inteirinho de champanhe essas duas aqui, ó. Gente, estamos aqui na nossa casa nova, né amor? Estamos. O que você achou? Linda demais. O que você achou, filho? Olha lá, já tá jogando massa aqui, gente, ó. O que é esse copo de champanhe? Galera, de verdade, a gente tá assim, tipo... Nem acreditando. Sem acreditar, tá ligado? A gente realmente conseguiu alugar a casa dos nossos sonhos. Verdade. Com espaço, com área de lazer, com coisa pra pérola brincar. Então, assim, a gente tá aqui agora, a gente tá brindando. Porque a gente precisa aproveitar a vida cada segundo dela. E, cara, de verdade, mano, eu tô abismado, tá ligado? A casa é muito linda, então, por favor, quem quiser ir lá acompanhar um pouquinho dessa trajetória nossa, quiser passar, né, saber um pouquinho como que foi, clica aí, ó, nesse link que eu tô deixando. Vai lá assistir, que, mano, vocês vão amar. Ó, aqui em casa tá todo mundo em clima de copa, ó, Johnny. Ó, Johnny. Cadê o Johnny? Mostra essa gravata, Johnny. Ah, moleque! Clima de copa! Tomaram banho, ficaram limpinho, tá ligado? Se for na terra, tá ligado, mas recebia a benção, né? Tá ligado, né, meu parceiro? Tá ligado? É, rapaziada, tô com a camisa do time aqui ainda, vão ter as coisas, né, as minhas apostas não foram muito bem, dá os parabéns ao Japão, imitaram e merecido, tá ligado? Mas, aqui nós é brasileiro, moleque, aqui nós é brasileiro. Amanhã, jogo do Brasil, e eu fiz a minha aposta, ó. Ah, tô indo recuperar, meu dinheiro. Se liga, hein, próximo store, vou colocar a minha aposta do Brasil. Brasil! Amanhã do Brasil! Lembrando que pra poder, né, entrar na plataforma da Blaze, você precisa, né, ser maior de 18 anos, tá bom? Então, vou colocar aqui minha aposta, e eu espero que dê certo pra gente recuperar essa grana que a gente perdeu. Vambora! Rumo à Copa!